PAD 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 Jovem 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 Pais 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 Ver 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 Reposa 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 Amor 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 Grand 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 CONTAR 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 HEROI 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 PAD PAD JOVEM JOVEM PAIS PAIS VER VER REPOUSA REPOUSA AMOR AMOR ALTO ALTO GRANDE GRANDE CONTAR 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 HEROI 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 VELOZES 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 BICICLETA 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 CLIMA 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 Doente 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 Apreciar 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 Depois dê Depois dê Depois dê Depois dê Cozinha 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 Mão 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 O O Ra Romance 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 Velozes Velozes Bicicleta Bicicleta Clima Clima Doente Doente Apreciar Apreciar Depois D Depois D Cozinha 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 Mão Mão Rato Rato Romance Romance Cantar 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 Mueva 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 Uralha 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 Doce 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 Compreendo 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 Dentista 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 Gato 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 Borboleta 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 Escova 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 Socorro 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 Cantares Cantares Moeda Moeda Uralha Uralha Doce Doce Compreendo Compreendo Dentista Dentista Gato Gato Borboleta Borboleta Escova 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 Socorro Socorro Tio 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 Serpente 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 Orgulho 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 Enviar 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 Coelho 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 Porco 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 Avô 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 Vejo 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 Dedo 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 Desenhar 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 Tio Tio Serpente 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 Orgulho Orgulho Enviar Enviar Coelho Coelho Porco 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 Avô Avô Vejo 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 Dedo 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 Desenhar 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 VIAZEM 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 ROMPAS 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 Roupas Descansar 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 Orar 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 Rã 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 Por 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 Mal 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 Escrever 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 Interruptor 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 Comprar 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 Viagem Viagem Roupas Roupas Descansar Descansar Orar Orar Rã Rã Pôr Pôr Mau Mal Escrever 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 Interruptor Interruptor Comprar Comprar Lento 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 Saltar 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 Clim Floreta Floresta 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 Conversa Águia 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 Coçar 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 Professor 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 Polgar 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 Precisar 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 Seco 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 Lento 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 Saltar 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 Floresta 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 Conversa 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 Águia 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 Fique E O 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 PULGAR PRECISAR PRECISAR SECO SECO CONTRA 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 ERVILHA 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 MAÇÃ 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 Maçã. Maçã. Cotovelo. 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 Feio. 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 Fraco. 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 Trancar. 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 Vitória. 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 Sr. Srta. 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 Vensa. Dança. 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 Contra. Contra. Ervilha. Ervilha. Maçã. Maçã. Cotovelo. Cotovelo. Feio. Feio. Fraco. Fraco. Trancar. Trancar. Vitória. 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 Srta. Srta. Dança. Dança. Ombro. 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 Latizum. 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 Calça. 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 Com sede. Com sede. Com sede. Com sede. Com sede. Escolher. 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 Acertar. Agora. Agora. Acertar. 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 Responda. 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 Mensagem. 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 Futebol. 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 Ombro. Ombro. Latido. Latido. Calça. 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 Com sede. Com sede. Escolher. Escolher. Agora. Agora. Acertar. Acertar. Responda. Responda. Mensagem. Mensagem. Futebol. 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 Cedo. 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 Somente. 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 Nove. Encontrar. 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 Sujo. 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 Sujo Secreto 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 Sozinho 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 Aluna 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 Exposição 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 Chuteiras 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 Mover 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 Cedo 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 Somente Somente Encontrar Encontrar Sujo 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 Segredo 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 Sozinho Sozinho Aluna 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 Exposição 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 Chuteiras Chuteiras Mover Mover Sorriso 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 Caderno 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 Triste 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 Pobre 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 Cofinho 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 Livro 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 Boca Boca Imagem 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 Vášu 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 Volta 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 Sorriso Sorriso Caderno Caderno Triste Triste Pobdo Pobdo Golfinho Golfinho Livro Livro Boca Boca Imagem Imagem Vášu Vášu Volta Volta Chegas 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 Bravo 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 Cão 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 Quente 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 Querida Querida Crida Querida 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 Chapeu 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 Chapéu Medo 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 Ótimo 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 Chão 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 Chegado Chegado Bravo 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 Cão Cão Quente Quente Jardins Lógico Jardins Lógico Querida Querida Chapéu 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 Medo 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 Ótimo 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 Chão 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 Ambos 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 Patrão Patrão Ség cega 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 comer 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 pintura 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 torre 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 tigela 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 nariz 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 gues 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 pai 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 ambos 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 patrão 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 cega segue 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 comer 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 pintura 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 torre torre ou wrong gues gues Pai Pai Legal 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 Arroz 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 Cor 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 Convite 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 Costa 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 Bravo 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 Tarfo 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 Músculo 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 Colocar 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 Sobrinho 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 Legal Legal Arroz 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 Cor 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 Convite Convite Costa 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 Bravo 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 Tarfo 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 Músculo 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 Colocar 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 Sobrinho 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 Visita 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 Sobrinha 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 Camisa 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 Dinheiro 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 Rocha 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 Brumairo 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 Pão 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 Mesa 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 EXPORT 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 BOLSA 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 VISITA VISITA SOBRINHA SOBRINHA CAMISA CAMISA DINHEIRO DINHEIRO ROCHE 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 VERBEIRO VERBEIRO PÃO PÃO MESA MESA EXPORT EXPORT BOLSA 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 EMPURRAD 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 INFERIOR 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 BARATO 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 RESPTAL 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 Ódion 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 Bonita 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 Fresco 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 Gravata 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 Nadar Nadar Empurrar Empurrar Rápido Rápido Inferior Inferior Barato Barato Vegetal Vegetal Ódion 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 Gravata Fritar 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 Casal 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 Velho 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 Cinzento 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 Corpo 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 Faca 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 Mandar 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 Puxar 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 Fritar Fritar Casal Casal Velho Velho Cinzento Cinzento Corpo Corpo Pergar Pergar Chantar Chantar Faca 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 Mandar 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 Puxar P 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 Estômago Antes 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 P Juntos 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 Pimenta 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 Jardim 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 Gostar 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 Pé Pé Vido do pé Vido do pé Carne Carne Estômago Estômago Antes Antes Difícil 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 Juntos 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 Pimenta 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 Jardim 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 Gostar Gostar Faço 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 País 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 Azidar 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 Olho 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 Comida 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 Louco 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 Atrás 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco De volta De volta De volta De volta Pescoço 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 Faço País País Azidar Azidar Olho Olho Comida 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 Carne de porco. De volta. De volta. Pescoço. Pescoço. Cortar. 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 Ponto. 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 Vivo. 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 Crescer. 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 Trabalho. 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 Azul. 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 Azul Pugás 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 Bumvairo 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 Braço 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 Osso 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 Cortar Cortar Ponto Ponto Vivo Vivo Crescer Crescer Trabalho 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 Azul Azul Pugás 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 Braço 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 Osso 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 Placa 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 Cronograma 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 Tires 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Para trás Caro 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 Terminar 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 Gritar 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 Claro 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 Venha 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 Fácil 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 Placa 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 Cronograma 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 Caro Terminar Terminar Gritar Gritar Claro Claro Venha Venha Fácil Fácil Lavar 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 Bode 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 Castanho 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 Doces 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 Ensinar 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 Medicum 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 Flores Savard O resort Lú Coro Coro analogy P lien Choro Elogio 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 Anel 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 Lavar Lavar Bode Bode Castanho Castanho Doces Doces Ensinar Ensinar Médico Médico Ovo Ovo Choro Choro Elogio Elogio Anel Anel Esperar 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 Molhado 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 Família 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 Sentar 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 Preto 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 Fora 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 Preencher 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 Humano Mosca 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 Açúcar 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 Esperar Esperar Molhado Molhado Família Família Sentar Sentar Preto Preto Fora Fora Preencher Preencher Humano Humano Mosca Mosca Açúcar Açúcar Vender 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 Saia. Relógio. 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 Através. 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 Leite. 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 Voto. 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 Urso. 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 Perna. 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 Fêmea. 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 Avô. 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 Vender. 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 Saia. Saia. Relógio. Relógio. Através. Através. Leite. Leite. Voto. Voto. Urso. Urso. Perna. 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 Fêmea. Fêmea. Avô. Avô. Morrer. 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 Pato. 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 Amargo. Amarbo. 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 Otono. 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 Flor Água 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 Ásienz 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 Mat 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 Ler 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 Dar 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 Morrer Morrer Pato Pato Amarbo Amarbo Utóno 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 Flor Flor Água Água Ásienz 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 Ler 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 Dar Dar Filho 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 Desculpa 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 Contagem 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 Ferver 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 Costeleta 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 Enfermeira 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 Cozinhar 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 Fortuna 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 Vambida 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 Dormir 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 Filho Filho Desculpa Desculpa Contagem 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 Enfermeira Cozinhar Cozinhar Fortuna Fortuna Bebida Bebida Dormir Dormir Pequeno 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 Cheio 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 Grosso 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 Juquita 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 Arregua 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 Ventoso 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 Filha 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 Tesouras 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 Virar 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 Em 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 Pequeno 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 Pegue ISO Pequeno Jequeta Régua Régua Ventoso Ventoso Filha Filha Tesouras Tesouras Virar Virar Em Em Batata 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 Pegue 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 Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Preocupação 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 Usar 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 Selvagem 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 Feliz 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 Alegria 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 Muito 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 Refeição 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 Batata Batata Pegue Pegue Sala 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 Selvagem Feliz Feliz Alegria Alegria Muito Muito Refeição Tertaruga 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 Geleia 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 Palco 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 Fumaça 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 Verde 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 Pensar 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Policial 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 Ampla 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 Falar 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 Tartaruga Tartaruga Geleia Geleia Palco Palco Fumaça Fumaça Verde Verde Pensar 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 Ficar de pé Ficar de pé Policial 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 Ampla 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 Falar 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 Viver Frango 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 Oficial 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 Fino 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 Veste 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 Dades 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 Pausa 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 PAUZA TOK 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 VAL 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 VIVER VIVER FRANGO FRANGO OFICIAL OFICIAL REFINUM REFINUM VESTE VESTE DENTE DENTE DADES DADES PAUSA PAUSA TOQUE TOQUE VAL VAL CZAR CASAR 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 NUBLADO 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 MANTER 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 RIR 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 Com licença Com licença Com licença Com licença. Sonho. 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 Fique. 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 Longum. 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 Cavalo. 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 Corre. 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 Casar. Casar. Nublado. 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 Manter. Manter. Verir. Verir. Com licença. Com licença. Sonho. Sonho. Fique. Fique. Longum. Longum. Cavalo. Cavalo. Corre. Corre. Iofant. 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 Memória. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. CULTAR 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 MENTIRA 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 ASSAR 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 CAMINHAR 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 CERTO 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 ESPERANÇA 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 ELEFANTE ELEFANTE MEMÓRIA Memória Eu vou Eu vou Pedir emprestado Pedir emprestado Clutar Clutar Mentira Mentira Assar Assar Caminhar Caminhar Certo Certo Esperança Esperança Cadeira 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 Ponte 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 Academia 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 Volaibol 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 Presente 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 Leva 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 Ligás 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 Baixa 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 Lição 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 Negrau 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 Cadeira Cadeira Ponte Ponte Academia Academia Volaibol Volaibol Presente Presente Leva Leva Ligás Ligás Baixa Baixa Lição 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 Negrau 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 Cola 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 Frio 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 Almoço 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 Pelo 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 Frumiga Osso 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 Quer 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 Passar 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 Guarda 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 Giz 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 Cola Cola Frio Frio Almoço Almoço Pelo 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 Formiga 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 Osso Osso Quero 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 Vai Aperem Passar Quero Passar Guarda 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 Giz Mudança Amarelo 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 Buraco 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 Peito 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 Sengue 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 Lapis 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 Golpe Prisão 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 Vai 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 Vaca 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 Mudança Mudança Amarelo Amarelo Buraco 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 sangue lápis lápis golpe golpe prisão prisão vai vai vaca vaca veja 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 verifica 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 isem 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 tia 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 bombear 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 experimentar 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 apagador 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 Dirigir Com fome Com fome Com fome Veja Veja Verifica Verifica Exame Exame Tia Tia Boa mulher Boa mulher Pergunte Pergunte Experimentar Experimentar Apagador Apagador Dirigir Dirigir Conforme Conforme Ponte 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 Amiga 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 Obrigado. Joelho. 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 Joelho Sanduíche 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Fábrica 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 Pipa 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 Nuvemente 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 Ponto 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 Amiga 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 Porta Porta Obrigado 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 Café da manhã. Fábrica. Fábrica. Pipa. Pipa. Novamente. Novamente. Boa. 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 Dizer. 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 Estude. 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 Imenso. 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 Forte. 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 Por aí. Por aí. Por aí Leão 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 Mãe 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 Conhecer 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 Aprender 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 Boa 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 Dizer Dizer Estude 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 Imenso 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 Forte Forte Por aí Por aí Leão 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 Mãe 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 Conhecer 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 Aprender